Vamos falar de fruta gostosa agora? A manga contém vitaminas e antioxidantes. Você vai ver agora os benefícios dessa fruta deliciosa. Cores, sabores, variedade. A manga é tudo isso e muito mais. A fruta vem do sul da Ásia e se adaptou muito bem ao clima tropical. Está entre as preferidas do brasileiro. O sabor dela é agradável. É uma fruta muito tropical, você pode fazer muita coisa com ela. Ela é molinha, tem bastante água. É uma delícia, né? E neste mês começa a época de manga em todo o Brasil. A colheita vai de setembro a março. Em Belém, por exemplo, os pés de manga são tradicionais. Estão espalhados pelas avenidas. As árvores estão carregadas de frutas. Tem manga de vários tipos e tamanhos. Eu gosto da Adem. Acho ela mais docinha. A Palmer. Manga eu come de qualquer jeito. É coquinha, é a manga rosa, é aquela manga espada. Os tipos mais comuns da manga são a Adem, a Palmer, que é a mais alongada, e a Tomy Atkins, que ela é mais arredondada e normalmente é maior. Existem as pequenininhas de 100, 200 gramas. Tem até manga de 700 gramas. Mas a maioria delas pesa entre 400 e 600 gramas. Na hora de consumir, cada um tem uma receita preferida. Come crua, assim, como sobremesa. E salpicados na salada é muito gostoso também. Salada de frutas ou com a salada verde. Pode fazer mousse de manga, né, que é gostoso. Sorvete. A manga pode ser consumida in natura, como sucos, em preparações como geleias, bolos, sorvetes, em mousse, e também em outras preparações mais exóticas, como nas saladas ou em molhos para carnes. E a saúde? A manga é rica em fibras e ajuda a regular o intestino. Mas não é só isso. Ela é muito boa porque ela traz vitamina, né? Principalmente as vitaminas A, E e C são as vitaminas antioxidantes, que ajudam a combater substâncias tóxicas ao organismo, ajudam a melhorar o sistema imunológico e também retardam o envelhecimento. Além disso, ela é rica em ácido fólico, que é uma vitamina importante principalmente para as mulheres, e também em potássio, que é um diurético. Manga é docinha, contém açúcar. Será que engorda? O consumo, assim, conserta a moderação. Tomo conhecimento. Eu como porque eu gosto. A manga pode ser utilizada por qualquer pessoa, inclusive pelas crianças, pelos idosos. Só tomar cuidado com o excesso nas dietas de emagrecimento, como qualquer outro alimento. Mas também podem ser ingeridas em pequenas quantidades. Uma manga pequena tem aproximadamente 100 calorias. A palmer e a adem, elas têm entre 120 e 180 calorias. E a manga tome chega até 250 calorias. A manga também tem fama de ser indigesta. Será que é verdade? Da noite ela é indigesta. Eu acho que para o café da manhã não combina muito bem. A manga é uma fruta que não é indigesta, se for consumida em pequena quantidade. É claro que se consumir muito, acaba pesando um pouco. E a famosa história de que manga com leite faz mal? Mito ou realidade? Não, isso é uma lenda, né? Diz um mito aí que não dá certo, mas eu nunca tentei, não. Essa foi uma história inventada pelos fazendeiros na época da escravidão. Nessas fazendas existia uma grande quantidade de mangueiras. Então as mangas estavam ali à vontade para os escravos. E como eles não deveriam consumir o leite que era produzido nas fazendas, então os fazendeiros criaram essa história de que a manga com o leite fazia mal. Assim, os escravos continuavam comendo a manca, porém evitavam o consumo do leite que seria vendido para fora. Ao natural, em doces, em sucos, e até com o leite. Manga no cardápio é uma delícia e faz bem. Ela é saborosa, acho ela gostosa, cheiro bom. Caso eu mando ver, chupa a manga.